As únicas pessoas que me interessam são as loucas, aquelas que são loucas por viver, loucas por falar, loucas por serem salvas, as que desejam tudo ao mesmo tempo. Palavras de Jack Kerouac. Que é uma das maiores inspirações do nosso convidado de hoje. Autor de peças teatrais, romances, poesias, crônicas, músicas. Um escritor compulsivo, talvez. Talvez. Ele é Mário Bortolotto. Bortolotto, prazer em recebê-lo aqui no Persona. Seja bem-vindo. Bortolotto, você costuma dizer que adquiriu o hábito da leitura bem cedo e que aprendeu a ler com os gibis que teu tio trazia. Então, pra abrir o programa, você pode contar essa história pra gente? Meu tio Miguel. Meu tio Miguel era sapateiro. E ele gostava muito de ler, porque ele perdeu a audição muito jovem, lá de Alagoas, lá de União dos Palmares, Terra do Zumbi. E ele aí, então, ele gostava muito de ver filmes, ele parou, não podia mais assistir televisão, né? E ele já gostava de ler, ele começou a ler muitos gibis. Então, quando ele mudou pra Londrina, com a minha mãe, vieram, ele trouxe muitos gibis dele de lá e depois começou a comprar muitos gibis em Londrina. E tinha um guarda-roupa cheio, né? E ele morava nos fundos da minha casa, com a minha avó. Então, praticamente, eu passava a tarde toda lá, deitado no sofá da minha avó, lendo os gibis do meu tio. E eu aprendia a ler antes de entrar na escola, por causa dos gibis, né? Então, eu sou muito, tenho uma influência muito forte dos gibis e devo, devo isso ao meu tio Miguel, que era muito bacana, assim. Agora, é claro que eu não vou resistir a perguntar quais eram os teus gibis favoritos. Sim, mas naquela época lá, tinha, assim, puta, Durango Kid, né? Zorro, aquele Zorro do Cavaleiro Solitário, não, o Zorro. Tinha o outro Zorro também, do Sargento Garcia e tal, né? E tinha o Zorro, que era o Silver, com o Silver, com o Tonto, né? Até tem uma versão com o Johnny Depp aí há pouco tempo, né? E tinha esse gibis, esse gibis da editora Ebaldo, da editora Veste, né? Que na época tinha. Tarzan, claro. E aí depois veio Homem de Ferro, Poderoso Toro. Mandrake, Fantasma, não? Fantasma, do Lee Falk, né? Muito bom, Fantasma. Fantasma, meu tio tinha todos, a coleção inteira de Fantasma. Tinha aquele solar, o Homem Átomo, lembra dessa? Não, é de novo. Que era preto e branco, mas o solar era vermelho. Oh, que barato. É, esse meu tio me deu a coleção toda também. Porque a gente, quando era criança, a gente trocava gibis, né? Então, a gente pegava o pacotinho de gibis nosso, ia na casa do amigo e negociava. Ou ele passava em casa com o pacotinho de gibis dele. Então, era muito assim, né? Então, você tinha uns gibis raros, você conseguia trocar por três outros. Era muito legal essa coisa de troca de gibis, de escambo de gibis, né? Bortolô, está além dos gibis, parece que o teatro também entrou muito cedo na sua vida. Me disseram que você começou a fazer os seus primeiros papéis nos palcos, 12 anos, por aí, assim, é isso mesmo? É, na verdade, acho que o primeiro papel que eu lembro de ter feito foi um padre numa festa junina, né? Ah, antes, então. É, devia ter uns seis anos de idade. Mas, assim, aí quando eu fui para o seminário, eu tinha 12 anos, aí lá tinha um grupo de teatro dentro do seminário, né? Então, lá eu fiz várias peças, né? Não eram peças suas ainda? Não, não, eram peças já escritas por eles lá. Eram peças até legais, não eram, assim, aquelas peças com cunho religioso, não. E você passou cinco anos em seminários, né? É, e parece que a história de se internar no seminário foi sua, né? Foi. Como é que foi isso? A ideia surgiu de você? Eu era coroinha, né? Na igreja, no Jardim do Sol. E acho que a gente era coroinha ali, mas processo de inclusão, eu chamo, porque a gente era muito pobre, então a gente acabava, assim, vamos ser coroinha, porque pelo menos as meninas notam que a gente existe, sabe? Porque a gente está ali, né? Na evidência ali. É, a gente está em evidência, com as nossas batinas ali ajudando ali na missa, então, as meninas, pelo menos, aquela humorinha, aliás, notava que a gente existia, né? Ah, está explicado. Até as meninas do grupo de jovens, assim, né? As meninas do coral, falam assim, nossa, aqueles meninos feios existem. Então, era bacana para a gente, pelo menos isso. Então, aí, quando o pai... Quem quer ir para o seminário? Eu tinha 12 anos, eu falei, eu quero, né? Era só para sair de casa. E eu sempre deixo muito claro que eu não era bronca com a minha mãe nem com o meu pai, sabe? Era vontade de ver qual é, sair fora já cedo, sabe? E aí eu fui para o seminário com 12 anos de idade, fui para a Ourinhos. E parece que o seminário foi muito importante na sua formação cultural, inclusive. Claro, você lia muito, né? É, você tinha uma biblioteca muito legal lá, puta, e eu lia muito. E gostava muito de ler enciclopédia. A gente tem que entender que naquele tempo não tinha Google, né? Hoje as enciclopédias ficaram obsoletas, porque, pô, com Google. Mas naquela época a gente tinha o Delta Larúcio, a Barça, o Trópico. Então, eu adorava ler enciclopédia, porque lá você tinha tudo, né? As informações sobre tudo que você procurava, né? Foi no seminário também que você começou a escrever? Foi. Foi, eu comecei a escrever, mas escreve poemas, né? Dramaturgia ou...? Não, poemas, mas... Dramaturgia eu só fui escrever quando eu saí de lá, mano. Quando eu fui expulso, aí eu saí, aí comecei a ser dramaturgia, porque, depois, quando eu saí, eu já tinha ideia de que eu queria fazer teatro. E aí, quando eu fui expulso de lá, eu fiquei um ano em Londrina ainda, porque era ano de alistamento militar, então eu tinha uma boa desculpa para o meu pai para não trabalhar, né? Não arrumar um emprego. Meu pai falava, é, tem que trabalhar. Falei, pai, não dá, porque ninguém dá emprego para quem está alistado. Porque era verdade. Era verdade. E aí, eu me saí de desculpa, eu fiquei um ano sem trabalhar, então, eu fiquei um ano frequentando biblioteca e jogando futebol, fazia só isso na minha vida. Para mim, foi um dos melhores anos da minha vida. Tinha essa liberdade. Por que é que você foi expulso do seminário? Má influência, segundo eles. Eles chamam de má influência. É isso que o padre alegou, falou assim, se você é má influência para os outros, não é legal. Mas em quem ele se baseou para chegar a esse veredito? Ele era ruaceiro, ele não está querendo falar. Tinha um pouco disso, mas tinha também as minhas ideias, né? Quer dizer, tinha umas ideias ali que não batiam muito com o que eles pregavam, assim, né? Então, por aí, eu sempre defendia com os argumentos meio sólidos, assim. Por exemplo, eles mandavam a gente trabalhar no sítio, por exemplo. Você ficava o dia inteiro arrancando soja, né? Cortando arroz, cortando cana, arrancando feijão, carpindo, né? Assim, então, um moleque de 13, 12 anos, é um trabalho exaustivo, assim. Você fica das nove da manhã até seis da tarde fazendo esse serviço, sabe? É pesado. Aí, eu falava para o padre, por que a gente trabalha tanto? É, porque tem que trabalhar, porque não sei. Eu falei, não. Jesus falou para não trabalhar. Jesus falou assim, olha os lírios do campo. Eles não semeiam e nem seiam. Porém, Deus cuida do sustento deles, né? Olha os pássaros no céu. Então, eu jogava com esse argumento. Eles ficavam putos comigo, né? Então, eu sempre tinha... Então, eu já fui criando uma fama, assim, de ser um... Questionador. É, um contestador, um questionador, assim. Então, acho que eles não gostavam muito de mim nesse sentido, assim, né? Agora, uma das coisas que você diz nas suas entrevistas é que você começou a escrever, porque uma das razões é que você não tinha dinheiro para montar uma banda. É. Mas o que era mais importante para você nesse momento? O teatro ou a música? Na verdade, sim. Eu sempre quis ser roqueiro, né? Eu sempre quis ter uma bola de rock. E eu também aprendi a tocar violão no seminário. No seminário. E aí, já comecei a compor músicas lá, já. Então, quando eu sempre quis ter uma banda de rock, e... E aí, eu falei assim... Eu gostava muito de teatro, porque eu acho que dá para fazer rock no teatro. Né? Então, acho que eu posso... Essa linguagem que eu gosto tanto de rock em roxo, que eu posso levar para o teatro. Então, eu não tinha muito interesse. Lógico que eu tinha lido Brecht, Stanislavski, Kartô, Grotovski, etc. No seminário? Não, depois que eu saí. Tá. Eu li todos esses caras. Mas eu falei, não tenho interesse no trabalho desses caras. Eu quero Boal, tudo. Eu aprendi muito mais com Boal, com Fauzi Arápio, mas... Eu falei, caramba, eu quero fazer com linguagem rock em roxo o teatro. Então, eu fui inventar meu próprio jeito de fazer teatro, sabe? Sem seguir essas figuras... Os mestres. Os mestres, assim. Eu tinha o maior respeito por eles, né? Assim como a gente estava falando agora há pouco dos grupos de Londrina, o Delta, o Proteu, o Danitz, o Delta que foi para Nova York, que todo mundo odeia ser castigado, eram grandes grupos de Londrina. E eu poderia ter entrado em um desses grupos e feito teatro com eles, mas eu quis montar o meu próprio grupo para fazer o meu tipo de teatro, sabe? Então... Era uma coisa casada mesmo, a música com o teatro. É, exatamente. Então, aí, aos 20 anos de idade, você cria o seu próprio grupo de teatro, que era o Chiclete com Banana, que hoje tem um outro nome, Cemitério de Automóveis, mas que está em atividade. E, na verdade, a gente queria saber de onde vieram esses nomes, né? Conta para a gente. O Chiclete com Banana veio das tiras do Angeli, do Jornal da Folha de São Paulo. O Angeli não tinha revista ainda, ele não era muito popstar dos quadrinhos, mas que ele se tornou depois. Não é daquela música, então? Chiclete com Banana, do Jackson? Não, não. Eu só vou, quando gringo misturar Chiclete com Banana, botar bebop no meu sangue. É, é. Não. É por causa das tiras do Angeli. Eu era muito fã das tiras. Ele não tinha revista ainda, mas já era fã das tiras. E aí eu coloquei esse nome. Mas aí, acontece que o Angeli depois ficou muito famoso, porque ele lançou a revista, a revista foi um sucesso, né? Com o Bob Cuspe, a Rebordosa, rapaziada. Aí eu falei, caramba, parece que a gente está pegando carona no sucesso dele, né? E eu não queria. Então, eu mudei para se mentava de automóveis por causa disso. E também porque também aparecia um grupo no Nordeste, o Chiclete com Banana, que tocava algo, não sei se era frebo, o que eles tocavam. Mas era uma música. É a fé mesmo. E eu falei, não, vai que a gente vai apresentar no Nordeste uma peça? Os caras ficam achando que a gente é o grupo, né? A gente vai ser apedrejado. Eu falei, acho que o melhor é a gente mudar esse nome. E aí se mudou para o cemitério de automóveis. Todo mundo acha que tem a ver com a peça do Arrabal, mas, na verdade, tem a ver com o poema do Lawrence Felingetti, que é um poeta beat. Tem um poema chamado Obrigato, do Bicho Louco, que ele fala, vamos submergir em cemitérios de automóveis. Eu fiquei pensando, isso tem a ver com decadência e urbanidade, que a gente trabalha com esses dois temas, praticamente. E aí eu falei, acho que esse nome cemitério de automóveis já pega bem, assim. E foi chato, porque toda vez tem a ver com o Arrabal. Mas tudo bem. Mas aí uma das suas peças fez um certo sucesso lá em Londrina, que tem um nome engraçado. Você viu uma azeitona por aí? Não, não fez sucesso. Em algum lugar você falou que ela fez um certo sucesso. Jamais, essa peça foi um fracasso. Mas, de qualquer forma, a tua dramaturgia, o teu trato começou a ficar conhecido lá em Londrina. É, foi a primeira vez que me apareceu no jornal. Com essa peça? Na verdade, é que fez sucesso. Acontece o seguinte, a gente achou, quando a gente era muito moleque, e falamos assim, nossa, essa peça é um sucesso. Hoje eu vejo que a peça é muito ruim, né? Eu tenho vergonha dessa peça. Eu não mostro para ninguém esse texto. Você tem os textos que você escreveu naquela época? Eu tenho, mas não publiquei, não mostro para ninguém. Muito ruim, né? Está guardado a sete chaves. Sete chaves. E você viu, olha o nome, você viu uma azeitona por aí. E eu dizia que era teatro do absurdo, cara. Na verdade, é absurdo de ruim. Não, mas aí, assim, a gente falou, ah, não, a gente é um sucesso, caramba. Na época, a gente entrou o número de quem a gente era um sucesso. É, mas de qualquer forma, isso, o teu teatro já estava começando a circular lá em Londrina. Sim, saiu do jornal, da Polônia de Londrina, etc. Aí eu falei assim, Londrina é pequeno demais, mas aí a gente veio para São Paulo de novo, morar em São Paulo um tempo e estudar aqui. Eu já tinha vindo sozinho antes do grupo. Mas a gente vai chegar lá, antes a gente quer te mostrar um quadro que a gente produziu sobre o que te inspirava, o que inspirava o teu teatro naquela época e que continua inspirando até hoje. Vamos dar uma olhada? Claro. No final dos anos 40, jovens americanos, descontentes com a perspectiva de uma vida cheia de regras sociais limitantes, optavam por viver livremente à margem da sociedade materialista e longe de suas famílias. Grupos de etnia, orientação sexual ou classe social distintas conviviam em relativa harmonia, embalados pelo álcool, drogas ilícitas, sexo livre e muito jazz. Escritores como Jack Kerouac, Alan Ginsberg e William Burroughs foram grandes expoentes da onda literária que florescia nesse meio e ficaria conhecida como a geração Beat. On the Road, emblemático romance lançado em 1957 por Kerouac, relata as aventuras que viveu durante os longos anos em que viajou pela América, frequentando os submundos das cidades por onde passava. A narrativa encontrou eco em jovens de todo o planeta e uma década depois inspiraria os movimentos da contracultura que daria um novo rumo ao comportamento de toda a humanidade. No Brasil, Mário Bortolotto encontrou nos livros da geração Beat a inspiração para a sua arte, sempre intensa, instigante e provocativa. Sem subterfúgios, para quem não se assusta com investigações profundas da alma humana. Dessa turma toda, o Kerouac é o teu favorito? Dos beats, sim. Kerouac e o Gregory Corso. São os que eu gosto mais, dos beats. Tem o Bukovski, que não é exatamente beat. O Bukovski já vem depois. Mas a turma da geração beat é o Kerouac. Eu tenho todos os livros. E o Corso como poeta, o Gregory Corso. Agora, você conheceu essa turma lá em Londrina ainda, não é? Como é que você tinha acesso a esses livros? Ficaram difíceis de encontrar naquela época, não é? É. A primeira vez que eu ouvi falar em geração beat foi no livro do Antônio Bivar, saudoso Bivar, O Que é Punk? Aqueles livrinhos que saíram para uma coleção chamada Primeiros Passos, da editora brasileira. Aí eu falei, caramba, ele falava de Kerouac, falava de geração beat, no livro O Que é Punk? Eu falei, caramba, quem são esses caras? Eu fui pesquisar, fui atrás. E tinha pouca coisa, assim, nas biotecas a respeito. Não saiu nenhum livro deles ainda no Brasil, não é? E aí a Brasiliense começou a soltar alguns livros, não é? Acho que o Ivo saiu pela, acho que pela LPM, e o On The Road saiu pela Brasiliense, pela companhia, pela coleção Circo de Letras, com tradução do Eduardo Bueno e com supervisão do Bivar. E ali eu fiquei encantado, porque, puta, eu não tinha dinheiro, economizei uma grana para comprar esse livro. E aí li o livro, assim, numa noite, desesperado, assim. E depois a gente tinha um grupo de amigas que roubavam livros para a gente, assim, porque a mulher era mais fácil de roubar. O homem, eles ficam de olho, assim. Ficam de olho. Ainda mais os garotos feios, que nem a gente ali, meio maltrapilhos, né? Era visado, assim, quando a gente entrava na livraria. Agora as garotas, não, as garotas entravam com sacola, né? As falavam, que livro você quer, Mário? Eu falava assim, eu quero tal, tal, tal. Olha isso. Era uma maravilha, assim, né? Coisa feia, hein? Que coisa feia. Não, mas a gente nunca... Não, mas a livraria, a gente nunca roubou a biblioteca. Isso eu acho fácil. Não, a biblioteca não pode roubar. A biblioteca, os livros estão lá para as pessoas lerem. Livraria, acho que não tem problema nenhum. Bom, e a gente tem alguns depoimentos para te mostrar. E o primeiro deles é de dois parceiros teus, desse início aí de carreira. Vamos ver? Tá bom. Eu conheço o Mário desde o período que eu morei em Londrina, onde eu estudei e comecei minha vida profissional no jornalismo, no começo dos anos 1980. E uma coisa notável no Mário é que ele não mudou quase nada. Ele foi se sofisticando na sua linguagem artística, mas o foco de interesses continuou o mesmo. É muito visível no teatro dele o interesse por personagens desajustados, solitários. E isso continua presente até hoje, o que é algo muito importante, porque mostra que desde o início ele sabia muito bem o universo que lhe interessava e não arredou pé, não fez concessões. Mário Bortolotto, conheço. Na década de 80, a gente se conheceu, ele tinha um projeto, que era o Chiclete com Banana, que era o nome do grupo. E a gente tinha uma certa dificuldade para montar as peças, né, porque faltava dinheiro, faltava tudo na realidade, né. E esse grupo começou e até hoje ainda continua, né, com outro nome, mas continua na pessoa do Mário Bortolotto. Ele tem uma preferência por aquele tipo de personagem que os americanos chamariam de losers, de perdedores, e a tal ponto que muitas vezes até ele mesmo, a imagem dele se identifica como um perdedor, o que eu discordo. Na época eu trabalhava no banco, e você sabe que naquela época a bancária era um cara muito importante. Aí eu estou um dia na minha mesa lá, eu tinha que entregar uns convites para o Mário, falei, pô, depois eu me espero lá embaixo, e depois eu passo lá, hum, quando eu olho assim, vem o Mário. Sabe aquele calçãozinho de jogador da década de 80? Uma camisa do Palmeiras ou do Santos furadinha aqui e chinela Havaiana. Parou todo mundo de falar, era o Mário lá na minha mesa para pegar os convites. Era só isso de reverência que ele tinha. Eu acho que perdedor é aquele que fez tantas concessões, se vendeu tanto, que não consegue nem se olhar mais no espelho pela manhã ou pela tarde ou pela noite. Beleza, Marião? Sucesso para você. Legal. Ademir Assunção, o Pinduca, que acho que foi talvez o primeiro jornalista em Londrina que entrevistou a gente, entrevistou o grupo, isso em 84, né? A gente tinha saído matéria, já o Nilson Monteiro foi o primeiro que fez matéria na Folha, mas a primeira entrevista foi com o Ademir Assunção, que agora mora em São Paulo, puta poeta, né? O Pinduca. Mas na época eu conheci ele em Londrina, ele trabalhava na Folha de Londrina. E o Lázaro, que fundou o grupo junto comigo, o Chicletico Banana, ele foi um dos três fundadores. Foi eu, ele e o Edson Monteiro Rocha. A gente fundou o grupo em 82, Londrina. Eu tinha 20 anos de idade. Londrina, nessa época, era um importante polo cultural, né? Tinha uma vida cultural muito forte, muitas iniciativas culturais e tal. Você chegou até, inclusive, até um programa de blues numa rádio lá, você escreveu em jornais e tal, né? Fala um pouco desse momento de Londrina. Londrina não parava, Londrina era muito louca a cidade, teatralmente, musicalmente, os bares todos lotados, os universitários, era uma cidade que dava prazer viver lá. Nos anos 80, era uma cidade muito louca mesmo. A cidade do Arrigo, a cidade do Paulinho Barnabé, do Itamar Assunção, que sempre estava lá também, o Domingos Pelegrini. Eu posso ser Itavares, Rodrigo Garcia Lopes, Maurício Arruda Mendonça, Marcos Loznak, uma turma genial, Proteu, Delta, né? Bandas de rock, caramba. Então, era uma cidade que pegava fogo, assim, culturalmente. Então, eu adorava morar em Londrina, tinha muitos amigos lá. Chegou um momento que eu falei, cara, eu só vim pra cá, voltei pra cá em 96 depois, né? Porque Fozerape me convidou pra vir trabalhar aqui. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, então? Dessas tuas vindas pra São Paulo. Bora? A gente volta já com o Mário Bortolotto. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje conversando com o Mário Bortolotto. Mário, como você mesmo disse, nos anos 90, a partir dos anos 90, você começou a vir pra São Paulo, assim, né? Vinha, voltava pra Londrina, tal. Como é que você se virava por aqui? Tinha grana? Quais eram as dificuldades? Eu vim muitas vezes pra Londrina, pra São Paulo, pra assistir filme, assistir peça, entendeu? Sempre que eu conseguia uma graninha, eu vinha pra São Paulo pra assistir peça. Às vezes a mostra de cinema, dava um jeito de vir e tal. Aí, em 96, o Fozerape me chamou pra trabalhar, fazer Frida Kahlo aqui com ele. E aí tinha uma graninha mínima que eu recebia, a produção era da Mica Lins. Depois que a peça acabou, eu fiquei meio ferrado, assim. Fiquei morando em vários lugares, assim. Às vezes conseguia 10 reais, na época, assim. Você alugava esses quartinhos de puteiro, assim, né? Pra dormir. Você já tinha a trilha sonora erótica ali do lado, né? Então, eu fiquei muito, assim, até conseguir alugar um outro quartinho pra ficar, né? Ali na Monsenhor Passalaco, eu arrumei um quartinho. Ali fiquei um quarto, só tinha um vitrô, só não tinha mais nada. Não tinha janela, só tinha um vitrô. E aí eu consegui, deu um espaço, o banheiro era dentro do quarto, assim. Tinha um lugar pra colocar o computador 386 que eu conseguia comprar. E só ficava lá, trabalhando. Até o... Eu lembro que o Fozera, que era de me ajudar, na época, eu lancei o livro Mamãe Não Voltou do Supermercado, que é um romance policial. E o Fozera, gostava muito desse romance, e pra ele me ajudar, ele comprava meus livros, né? Ele comprava 50 livros meus. Olha isso! Pra ajudar eu a pagar as contas. E ele distribuía pros amigos dele. Então, tem muito amigo dele que ganhou o livro do Fozera, porque o Fozera comprava pra me ajudar e dava pros amigos de presente o livro. E a orelha era do Fozera, ele escrevia a orelha pra mim o livro. Então, eu vivi assim, né? Eu vivi muito monasticamente. Eu vivo monasticamente até hoje, né? Mas naquela época era miseravelmente, eu diria que eu ia dizer. Mas foi legal. Depois a gente fez Santidade, que também entrou uma graninha também, produção lá no teatro Crowley Plaza, né? Então, nessas... Tinha uns intermessos aí que eu ganhava uma graninha. Depois ficava mais miserável como vida de artista é assim, né? De vez em quando você ganha uma graninha, né? E você vive, depois você tem que segurar pra ficar os cinco, seis meses, depois que você não tem trabalho nenhum, né? Essa coisa toda, né? Eu costumo falar que vida de artista é assim, né? Às vezes você está num hotel cinco estrelas numa noite, né? No outro dia você está num ginásio de esportes, beliche, né? Fudido. Quer dizer, você vai do inferno ao paraíso muito rápido, né? É verdade. E a gente tem mais um depoimento pra você dessa tua época aí de idas e vindas aqui pra São Paulo. Vamos ver quem é. Grande Bortoloto, Mário Bortoloto. Quanto tempo, né, querido? Você se lembra quando você era um garoto magricela, cabeludo, tomando aula de teatro, aulas de dicção nos porões da antiga Escola Contemporânea de Artes na Rua 24 de Maio. Tá lembrado disso? Muito tempo, né, querido? Pois é. Estávamos lá, eu como professor e você como aluno. E agora tô aí acompanhando a sua trajetória incrível, maravilhosa, como ator, como diretor e como autor, com uma obra consistente, duradoura. É um prazer imenso estar aqui dando esse depoimento pra você. Felicidades e continue nessa trajetória linda. Um grande abraço. Grande Genésio, né? Genésio Bárcio, grande ator, né? E uma coisa engraçada do Genésio é que eu vim assistir, antes de morar aqui, Bezame Múltiplo, do Mário Prata, ali no Teatro Augusta, e ele fazia peça, né, como ator. Ele, o Norival Riso, eles faziam ali, eu fiquei conversando com ele, foi uma época que eu falei, pô, eu fui aluno dele, fui lá assistir, acho que ele até liberou a entrada pra mim lá, pra assistir a peça e tal. E ele fez um personagem, uma peça chamada Inimigos de Classe, do Nigel Williams, que é um autor em inglês, ele ganhou, acho que, o prêmio aqui, não sei se foi o Troféu Molière, pela interpretação do Ferro, que era o líder da classe. E eu fui fazer essa peça anos depois. que é Inimigo de Classe, fiz o papel que ele fez, e foi quando o Fozzi me conheceu no Festival de São Jardim do Preto, fazendo essa peça. Então, essa peça não era minha, eu só estava como ator, a direção não era minha. O Fozzi gostou do meu trabalho de ator e me chamou para trabalhar com ele, por causa dessa peça, desse personagem, que o Genésio tinha ganho, esse prêmio já. E eu ganhei vários prêmios como melhor ator com esse personagem, também depois que o Fozzi deu uma reconsultada na peça. Eu lembro que o Fozzi assistiu a peça no Festival de Rio Preto e ele chegou e falou assim, olha, eu gostei muito do trabalho de vocês, mas tem um problema no final da peça. Eu acho que dá para arrumar aquele final ali. Aí ele falou, eu proponho dar um workshop para vocês, só para vocês, para arrumar aquele final aí. e ele falou, pô, claro, né? Aí eu lembro do Ademar Guerra, até o Ademar Guerra falou assim, vocês não sabem o que estão ganhando, Ademar. Ademar Guerra. E realmente, ele pegou duas horas do nosso grupo assim, pegou só o final da peça. Ele transformou aquele final numa coisa tão foda, que aí a gente passou a partir daquele festival a ganhar todos os prêmios dos festivais que a gente tinha. Você tem um método de trabalho bem objetivo, e você dá uma boa liberdade para os atores desde que eles não alterem o seu texto, né? Como é que você leva esse processo? Como é que é? Eu acho que o texto é muito importante, assim. Às vezes, assim, as pessoas acham que eu posso colocar sinônimos no texto, eu dei sinônimo. Eu escolhi aquela palavra, eu fiquei pensando naquela palavra, pensando, e as palavras que cabem no ritmo do texto, funcionam exatamente o que eu quero. Não coloco o sinônimo que eu não gosto, sabe? Então, eu fico meio puto quando os atores não decoram o texto, né? E, a partir daí, eu dou liberdade para o ator criar a vontade. Sabe o texto? Cria. Eu marco assim, né? Falo aqui, ali, você vai para cá, tua voz aqui, tua intenção aqui. Aprendi muito com o Fauzi a dirigir ator, né? Mas aí, a partir do que eu marco, eu deixo o ator ficar à vontade para colocar o dele, né? E aí, quando ele coloca coisas boas, eu acho genial, né? Agora, se ele colocar uma merda, eu falo, não, não, isso não. É. Pode parar. É. Agora, quando você escreve, você sempre tem, vamos dizer, HQ está ali presente? Está. Está. Não só para escrever, para dirigir também, né? Eu acho que a HQ me ajuda muito a visualizar a cena, assim, onde que os personagens, como é que o cara desenhou, assim, é quase storyboard, né? Então, eu fico muito, desde Pivete, eu fico muito prestando atenção nisso. Os caras que desenham o HQ. Por isso que eu quis adaptar a HQ, né? Eu adaptei o André Quitagal para o teatro, que era a HQ. E eu falei para o Quitagal, você vai dirigir junto comigo, que eu quero fazer exatamente o seu quadrinho levar para o teatro. Eu não quero, né? Então, ele dirigiu junto comigo, de conversão, eu fazia a cena, eu falei, aí, Quita, gostou? Ele aprovava, a gente continuava. Mais um depoimento para você, alguém que você já dirigiu em vários trabalhos. Oi, meu nome é Henrique Figueiroz, vulgarmente conhecido como Cacará, sou amigo do Mário há um bom tempo, desde o começo do milênio. Lá para o 2002, quando eu li o blog dele, o Atire no Dramatugo, eu conheci o trabalho dele por ali, né, cara? Os textos do Mário, muito louco, aquela coisa beatnik, aquela coisa queruaque, bem foda. E eu me identifiquei muito, né? Eu também sou dessa laia aí. Aí eu vi as peças dele, cara, da Conselheiro Ramalho, foi ali que eu conheci o trabalho do grupo, o trabalho do Mário. E fui me interessando, eu comecei desenhando capa de livro, capa de CD, cartaz de peça. Depois, quando eu fui ver, eu já estava no palco fazendo peça também. Acabou que a gente até foi baleado junto, cara. Foi um negócio muito louco, porque depois a gente já ganhou um fomento e abriu um teatro e ficamos dez anos na frecaneca, fazendo uma peça atrás da outra, cara. Viajando com as peças e... Eu me encontrei ali, né, cara? Eu gosto do trabalho do Mário por isso, porque ele mistura música, quadrinho, literatura, teatro e faz isso tudo, mano, no caldeirão maluco ali. É isso que eu gosto, entendeu? Porque se apresentar ao vivo, criação, noite, boemia... Lembre-se sempre do Cavaleiro da Noite! Cavaleiro da Noite! Lembre-se sempre do Cavaleiro da Noite! Vamos olhar para o céu à noite! Lembre-se, Cavaleiro da Noite! O Cacará... O Cacará é engraçado, porque o Cacará é um puto artista plástico, desenha pra caramba, assim. E eu não sabia, né? Porque, assim, ele frequentava esse teatrinho que apareceu, ele é o da Conselheiro Ramário. E aí, o Cacará era engraçado que ele apareceu com a turma dele ali, e esse cara subiu no bar lá em cima, porque ele tinha um barzinho lá em cima, e ele correu com a turma dele no canto, tomando cerveja, ele nunca conversou com a gente, ficava ali quieto e tal, pá. Ele ia assistir todas as peças. Eu falei, é um cara estranho, né? E aí, um dia, do nada, ele me apareceu com um desenho, falou assim, eu fiz esse desenho pra você. Eu falei, eu olhei, eu falei, caralho, puta capa, desenho bom. Esse desenho é pra caramba, moleque. Eu falei, posso usar de capa do meu livro esse desenho? Ele falou, claro, tal. Aí a gente ficou amigo, assim, a partir daí. Eu já tinha visto, ele ficou um amigão, assim mesmo, assim. E aí, ele nunca tinha feito teatro na vida, mas eu saquei que ele tinha vontade. Aí eu chamei ele pra fazer, como ator. A primeira peça que ele fez foi Curta a Passagem. Depois, logo depois, eu escrevi o Música para Minas Dinossauros, que ele mostrava. E, a partir dali, a gente trabalha junto há muito tempo. E a gente é sócio lá do teatro, junto com a minha filha. Ele foi sócio desse outro teatro também, dos 10 anos aí. E ele é muito talentoso, porque é cara como ator e como artista clássico também. Então, a exposição dele é muito boa também. E a gente levou tiro junto, é verdade. Agora, você se define como um cara solitário por opção, leva uma vida bem básica, como você já falou, mas os amigos são fundamentais aí na tua vida, não? São, são, são. Os amigos são fundamentais. Sempre que eu preciso incitar o tumulto, como diz o Reinaldo Moraes, o Pavese fala, o homem não toma jeito quando ficar em casa quieto. Mas, de vez em quando, o Reinaldo fala, de vez em quando você tem que incitar o tumulto. E aí você tem que sair de casa. E eu adoro ficar em casa sozinho, escrevendo, ouvindo músico. Mas, quando eu saio, eu sei onde encontrar meus amigos. E é muito importante, assim, né? Encontrar eles e ficar a noite bebendo e ouvindo as histórias. As mesmas histórias, às vezes, mas os amigos são isso. Eles contam a mesma história 30 vezes. Você ouve com o maior prazer. Às vezes, eu também conto a mesma história. O depoimento que a gente tem agora é de uma pessoa que foi muito importante na sua vida, acho que é muito importante na sua vida. não tem muito o que falar. É pra você ver. Eu conheci o Mário num festival de teatro em São José do Rio Preto. Acho que em 1989 teve um churrasco pra encerrar o festival. E aí, eu fui pegar um chopp uma hora e tinha um cara ali pegando um chopp também. A gente teve uma pequena discussão. Esse cara era o Mário. Quando a gente voltou de ônibus do churrasco pra cidade, não tinha lugar no ônibus pra sentar. E eu me lembro que eu sentei no colo dele. E ali a gente começou a conversar. Mas a gente não ficou juntos naquele ano. Um ano depois, quando ele voltou pro festival, usando... mas a gente também não namorou, não. A gente foi namorar e casar e ser parceiros de grupo de teatro anos depois, já aqui em São Paulo. Mas essa é uma longa, uma longa história que não cabe aqui. Quero mandar um beijo pro Mário, um beijo pra todo mundo aí. Beijo enorme. Fernanda, grande atriz, né? Oh! Uma grande atriz. E a gente trabalhou um monte e produziu duas mostras juntas, né? As Casas Mostras Grandes, Centro Cultural São Paulo. Ela foi a produtora das duas mostras. E eu conheci mesmo ela em 89, lá nesse festival de Rio Preto, que eu estava com a Fábula Podre, uma peça... Isso foi antes do festival que o Fauzi viu a gente. Esse festival que ela fala, em 91, quando a gente ficou junto, lá em Rio Preto, foi o festival que o Fauzi estava. E o Ademar Guerra e tal. Mas eu tinha conhecido ela em 89, né? E ela, na verdade, ela me roubou um chope, né? Ah, é? Eu falei, que estava todo mundo pegando. Eu fui pegar o meu, ela botou o copo dela na frente. Falei, como assim? Essa menina é muito corajosa. Ela é abusada. Ela não sabe com o que está lidando. É igual tirar o osso do cachorro. Não se faz, né, pô? Mas aí a gente ficou amigo. Foi amigo e namorado, e casou. Ficou muito tempo junto. E a gente é muito amigo, até hoje, né, pô? E ela tem a banda. Encontrei com ela ontem, no aniversário do Cristiano Burlan, o cineasta. Ai, que legal. A gente se encontrou ontem, conversou, bebeu. Bom, Bortolotto, no próximo bloco a gente fala de cinema, da sua banda, Saco de Ratos, e dos famosos tiros. Pode ser? A gente volta já com o Persona. Estamos de volta para o nosso papo com Mário Bortolotto, mas antes da gente conversar sobre a sua banda, Saco de Ratos, olha só o quadro que a gente preparou sobre o bom, velho, eterno rock'n'roll. Maravilha. Na década de 40, um novo gênero musical começava a tomar forma nos Estados Unidos, a partir de influências do country, do jazz e do blues, nas composições de Jerry Lee Lewis, Little Richard ou Chuck Berry, entre outros craques. Mas foi na década de 50 que o rock conquistou os corações e mentes do grande público para, em pouco tempo, se tornar o gênero musical mais popular da história. Mais tarde, o rock arrastaria multidões como no icônico festival de Woodstock. Mas não só de estrelas e festivais vive o rock. Ele se manifesta onde houver uma tomada, nos porões, botecos ou em pequenas casas de espetáculos. Esse é o caso da Saco de Ratos, banda que se dedica ao rock, mas também à levada do blues, com sua cadência simples, crua e envolvente. Guitarras, percussão e a voz rasgada de Mário Bortolotto, ora agressiva, ora pungente. É rock, é blues, é a Saco de Ratos. Que legal. E aí? Essa ideia de montar a banda Saco de Ratos já vinha lá de Londrina, isso surgiu aqui em São Paulo. Eu já tocava em Londrina, né? É. E eu tive várias pequenas bandas em Londrina, eu toquei várias pequenas bandas. E mesmo assim, com o teatro que eu fazia, eu lembro uma vez que a gente foi para... Presidente Prudente, para apresentar uma peça, e a gente não veio ninguém assistir. Nossa. E a gente foi em três, lembro que estava eu, o Roberto e o Clóvis. Falei, caramba, agora não tem um dia para voltar, né? Aí um amigo meu arrumou para eu tocar num bar, em Presidente Prudente, e eu fiquei tocando duas noites no mapa ganhando uma grana para poder voltar para Londrina. Então, tocando rock, só que era um bar de MPB. Então, os caras ficavam pedindo, toca Beto Guedes, toca Milton Nascimento, e eu só sabia rock, né? Então, eu sabia uma música do Beto Guedes, que era Paisagem na Janela, e eu falei, daqui a pouco eu toco. Só que eu estava enrolando os caras tocando rock, porque eu não sabia tocar MPB, né? Então, eu tive várias pequenas bandas em Londrina, gravei um CD lá, chama Cachorros Gostam de Bourbon, com o pessoal de Londrina, e com a banda chamada Cats. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar com o Marcelo Amalfi, que é um puta músico, um maestro, né? E faz muita trilha para os sátiros e tal. E a gente tem uma banda junto chamada Tempo Instável, que a gente lançou. Aí eu fazia músicas com ele. E até que o Brum veio do Mato Grosso e a gente montou o Saco de Rato, né? O Saco de Rato é a terceira banda que eu tenho, assim, mais, né? Com disco gravado, etc. Como é que é? Os Velhos Bêbados, Barrigudos, Tocadores de Blues? Não, isso aí foi engraçado, que é o nome do primeiro disco. Porque uma menina escreveu, ela viu, falou assim, quem vocês pensam que são? Vocês acham grande coisa, né? Vocês não passam de uns velhos, bêbados, barrigudos, dos Tocadores de Blues. Ela querendo xingar a gente. Eu falei, puta, que nome bom. Genial. E a gente colocou o nome no disco, Velhos Bêbados, Barrigudos, Tocadores de Blues. É o nome do primeiro disco que tem a capa do Laurence Mutarelli, né? E olha só quem te mandou uma mensagem. Um blusinho aqui, meu parceiro, meu amigo Mário Bortolotto, também curte muito os velhos blues, que nem eu. Mas é, no Maranhão a gente é amigo de Copa, há uns 20 anos já, por aí. Conheci o primeiro trabalho dele, os livros, pelo Paulão das Velhas Virgens. Acho que ele que levou os livros aí, identifiquei uma coisa beatnik autêntica, uma coisa de bar, muita música, né? Então, mas aí a gente montou o Saco de Ratos, meio consequentemente, com o tempo. E temos aí, sei lá, praticamente quatro discos cheios de composição nossa. O Maranhão é um grande escritor, é um grande amigo, um grande cristão também, numa época que cristão não está andando armado, né? O Maranhão não, o Maranhão é um cara que sempre chamo de cristão, eu que não sou, chamo porque ele é um cara que ajuda, assim, se expor, ajuda mesmo os amigos, sem nada em troca. é uma figura muito rara, muito rara e querido, muita gente, né? Que o conhece. Bom, é isso aí, um grande abraço para essa figura aí, meu velho amigo, longa vida Mário Bortolotto. Há muito tempo, mas você anda comigo! É isso aí. Fábio Brum, grande guitarrista. Ele era, eu conheci o Fábio, ele tocava na banda Bêbados e Habilidosos, de Campo Grande, né? E aí o Bruno veio morar em São Paulo e aí a gente fundou a Saco de Ratos com ele e a gente está tocando juntos há, sei lá, 20 anos, como foi ele. Desde o começo da banda. É, Saco de Ratos, é. Bom, você deve estar cansado de falar sobre isso, mas não dá para escapar do assunto dos tiros, né? Porque isso está na sua biografia, enfim, você levou três tiros, ficou em coma, mas escapou dessa. Isso fez você encarar a vida de uma forma diferente? Quem é esse Mário pós-tiros ou não? Não, eu continuo a estar no mesmo cara que eu era antes, os tiros não mudaram nada da minha vida, não. Eu costumo dizer que, pô, eu sou um sobrevivente, assim, né? Estou na faixa bônus faz tempo, né? Porque, pô, eu já fui atropelado, eu já caí de escada, eu já caí de janela. Não, eu já fui tanta merda que aconteceu comigo. E esses tiros foram o que aconteceu comigo, fatalidade, né? O Cacará foi me ajudar e levou dois tiros na perna também. E eu levei três, até uma bala caiu há pouco tempo, né? Tomando banho, uma das balas o corpo expulsou, né? Espeliu. É, aí eu falei, caramba, olha a bala. Olha ela aqui. É, uma delas, né? Eu tenho mais uma ainda. Porque uma passou e duas ficaram, né? E o médico falou, é melhor não mexer. E aí uma já caiu, agora falta outra caída, espera dela cair. Mas não mudou nada da minha vida, porque a fatalidade podia ter acontecido com qualquer um, né? Aconteceu comigo porque eu sou um merda do mesmo, do chato e aconteceu, né? Beleza. Então vamos falar de cinema. E para abrir esse assunto, nós temos um depoimento aí para você ver. Boa noite, pessoa em foco. Boa noite, Marião. Na verdade, eu conheci a obra do Marião na década de 2000. Ele estava tendo uma retrospectiva de toda a obra dele no Centro Cultural São Paulo. Eu assisti umas três, quatro peças e fiquei encantado por aquele grupo de amigos que ensinavam peças e depois atravessavam a Avenida Vergueiro para beber, falar de teatro, cinema e música. Alguns meses depois, eu fui rodar uma curta-metragem que se chama A Calda do Dinossauro, que é uma adaptação da obra do Angeli com a Cristiane Trisseri. E eu e a Cris estávamos escolhendo o ator para fazer esse papel do dinossauro, o último dos escrotos. E chegamos à conclusão que não poderia ser outra figura que não fosse o Mário, inclusive porque ele também era fã da obra do Angeli. A partir dali, eu comecei a frequentar o cemitério de automóveis e sugeri para ele um dia que eu queria adaptar uma peça dele que chamou Uma pilha de pratos na cozinha. Mas eu sugeri para ele que antes de rodar esse longa, eu queria fazer um exercício dessa adaptação do teatro para o cinema e sugeri para que a gente rodasse a peça Borrasca que ele fazia com o Francisco Heldo Mendes. Eles toparam e a gente fez uma grande ação entre amigos de rodar um longa-metragem em duas grandes madrugadas. Esse filme ficou bem bonito, entrou em cartaz no país e rodou em alguns festivais. O Mário ganhou, inclusive, prêmios de melhor ator aqui no Brasil e fora do país com que conclui esse trabalho. Eu dirigi o Mário, eu acho que mais uma ou duas vezes em outros trabalhos. Sempre muito disciplinado, um ator muito disciplinado. Eu espero que o Mário continue aí durante muitos anos fazendo peças e atuando para a gente ter o privilégio aí de conhecer seus textos novos, os textos antigos e continuar presenciando esse grupo aí que tem tamanha importância aqui para esse Teatro Independente de São Paulo. Tá bom? Um grande abraço e até já, Marião. Eu penso em morar numa cidadezinha do interior da França. Vou ficar lá, escrevendo e bebendo vinho. Francisco Garcia. Engraçado, quando o Francisco me chamou para fazer o Calda do Dinossauro, que era o personagem chamado Último dos Escrotos, e a Cristiane Tricerra era a Última Virgem. Então, e aí, eu lembro que eu fiz o personagem me inspirando do Pereira, que é meu amigo também, fazia uma voz às meias, né? Estou aqui cansado. Veio Pereira, né? E aí, eu lembro que o João Velho, filho do Pereira, estava assistindo um dia e o João Velho estava assim, ô pai, olha o cara te imitando. Aí o Pereira entrou, viu eu fazendo, falou, filho da porra. Genial. E o Pereira é outro grande amigo, adoro o Pereira também. O Pereira já fez, já dirigi ele, tive esse privilégio, dirigi ele no Criança Enterrada de Sanchepa, e a gente bebeu muito, jogou muito bilhagem junto também. Um último depoimento para você, olha só. Pouco antes da pandemia, eu acho, tivemos no cemitério de automóveis uma leitura de peças, de textos de geração BIT. Um dos leitores foi o anfitrião, o Mário Bortolotto. Ele leu o texto do Pepe Escobar, que está no livro Alma BIT, texto no qual tem um parágrafo em que ele diz que liderariam um bando para sequestrar um editor e fazer ele publicar livros que interessavam. Aí eu conectei coisa com coisa e percebi o que é a imaginação do dramaturgo, que é pegar um parágrafo de um artigo e transformar em uma encenação que se sustenta, que funciona perfeitamente como espetáculo. Então, é um dos momentos da trajetória de criatividade do Mário, eu também vi ele em Queiroac, não é? Sustentar um espetáculo solo daquele jeito como o Mário fez, tem que ser muito bom. Ele é um rebelde, falar de beat contra a cultura é coerente com a posição pessoal dele, não é? Apenas vou observar, no caso do Mário, essa confluência de sensibilidades que lhe consegue realizar tão bem. Portanto, meus parabéns. Esse é o mestre, não é? Esse é o mestre. Claudio Viller traduziu o Ivo, não é? Do Alan Gisber e é gênio o Claudio Viller. E ele está falando de um texto chamado Larry Beach, que o Pep Escobar, que para mim é outro grande jornalista, escritor. Você se sente um autor, um dramaturgo um diretor de teatro realizado? Não, nunca. Enquanto eu estou na minha faixa bônus ainda, como eu disse, já era proteína, já, mas eu estou aqui. Enquanto eu estiver cumprindo a faixa bônus aí, a prorrogação, bater os pênaltis ali, eu vou continuar escrevendo, fazendo, não vou ficar realizado nunca. E sempre, sem essa preocupação, nossa, essa peça vai dar certo, essa peça vai... As pessoas vão gostar, eu nunca fico preocupado se as pessoas vão gostar. E não é porque eu descaso com o público, não, pelo amor de Deus, eu acho bacana quando as pessoas gostam, mas eu não fico pensando se vou fazer para as pessoas gostarem, não, vou fazer para eu me sentir bem, de ter falado isso nesse momento, etc. mesmo que tenha duas pessoas na plateia só, não tem problema, eu quero me realizar nesse sentido, não é? Eu sempre pensei assim. Agora, quando as pessoas gostam, eu acho do caralho também, não tem problema, não tem nada contra o público, pelo contrário, acho bacana. Obrigada, Mário. Obrigado a vocês. Foi ótimo. Valeu, valeu. Obrigado, Marião, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Quero agradecer, rapaziada, que deu o depoimento também, para os meus amigos aí, ligar mesmo. Foda. E até a semana que vem, então. A gente volta com o próximo Persona no domingo. Até lá. Beleza. Falou, Marião. Tranquilo, cara? Obrigado. Depoimentos bons aí para você. Depoimentos bons aí para você. Foi ótimo, eu já nem esperava, eu encontrei eles, todos, ninguém me falou que tinha dado depoimento. Mas a gente, vocês convidaram, né? A Fernanda, eu encontrei ontem o Bruno, eu toquei com ele sexta-feira, ninguém me falou nada. não perde a graça. Que bom, que bom. É, que não.